Faça seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo, nas datas entre parênteses. Oficio do senhor Cláudio Neves Borges, diretor de Relações Instrucionais da Gol Linhas Aéreas, prestando informações relativas ao requerimento 876-2019, de 30 de junho de 2019. Oficio da senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Junta de Planejamento e Gestão, encaminhando o relatório elaborado pela Secretaria de Transporte, que contém a relação das obras estaduais e andamentos e paralisadas. Oficio da senhora Ilma Lima, chefe da assessoria parlamentar da Agência Nacional de Aviação Civil, prestando informações relativas ao requerimento nº 876-2019, de 7 de junho de 2019. Oficio do senhor Luís Carlos Lima Salvador, diretor de superintendentes da Eco 135, Eco Rodovias, prestando informações relativas ao requerimento 877-2019, de 7 de junho de 2019. Oficio do senhor Fabrício Torres Sampaio, diretor-geral do Fundo Estadual de Desenvolvimento e Transportes, informando a pauta da reunião do grupo coordenador do fundo, a se realizar em 12 de junho de 2019, às 9 horas, na sede do DR. Em 6 de junho. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Sobre a mesa, o projeto de lei, o requerimento do deputado Selim, pedindo para retirada de pauta, o PL 8.3, barra 2019. Em votação, deputados que... Em votação, requerimento, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Virgí Guimarães, solicita que seja apreciado em primeiro lugar, na ordem do dia, a proposição do PL 819, barra 2019. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. E fica nomeado o deputado Selim Citrocel, designado para ser o relator desse requerimento. Esse projeto de lei 819, barra 2019. Projeto de lei 819, de 2019, de autoria do deputado Virgí Guimarães, cria o programa Usuário Ativo, Informação, Segurança e Economia, o AISE, de incentivo aos usuários na coleta de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária sobre responsabilidade do Estado da outras providências. Indago relator, o deputado Virgí Guimarães está em condições de... Indago relator, o deputado Selim Citrocel está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o deputado Selim Citrocel. O projeto de lei e epígrafo cria o programa Usuário Ativo, Informação, Segurança e Economia, que pretende viabilizar a participação de usuários no fornecimento de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária de responsabilidade do Estado de Minas Gerais. Para tanto, ficam as regras para que os usuários forneçam dados ao Departamento Estadual de Estrada e Rodagem de Minas Gerais, DER, administrador do programa, utilizando-se dos meios que dispuserem ou daqueles que o órgão venha a colocar à sua disposição. Tais informações referem-se às rodovias asfaltadas, sob a responsabilidade do Estado, e os usuários serão identificados por meio da placa de identificação de um veículo automotor. São particularmente relevantes ao programa Informe sobre a existência de buracos, depressões, fissuras, árvores com risco eminente de queda, presença de animais vivos ou mortos na pista, ainda, de acordo com a proposição, poderão ser criados subprogramas específicos por região para um ou mais municípios por trecho de rodovia, ou ainda vinculados a determinados tipos de veículos, dentre outros critérios, para a sua operacionalização, o DR poderá utilizar aplicativo para smartphones ou disponíveis dispositivos móveis similares baseado em navegação satélite. Em sua justificação, o autor da proposta lembra que a interatividade é uma das pedras de toque do mundo atual, presente nos aplicativos que promovem promissoras relações entre os cidadãos e entidades públicas e privadas. Há exemplos o AIS, o Google, Maps, dentre outros. Segundo ele, a experiência da Prefeitura de Belo Horizonte e de outras que estimam a participação de seus cidadãos na comunicação de eventuais ocorrências nos perímetros urbanos por meio de aplicativos e smartphones e para dispositivos móveis similares, tem sido bastante exitosa. O deputado lembrou que o DR, embora mantenha atendimento ao usuário de rodovias estaduais para ocorrência de maior vulto, isso não ocorre em tempo real com o máximo de eficiência. nas ocorrências verificadas em mais de 22.900 quilômetros de rodovias estaduais pavimentadas. A Comissão de Constituição de Justiça entendeu que iniciativas com esse objetivo têm sido tomadas e tendem normalmente a serem bem-vindas, porquanto igualmente favorecem a eficiência administrativa, princípio certo do capítulo do artigo 37 da Constituição da República de 1988. Conclui, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Da nossa parte, entendemos ser meritória qualquer ação voltada para o aprimoramento das operações nas rodovias sob responsabilidade do Estado, já que assim as condições de trafegabilidade e segurança serão melhores. Diante do exposto, a conclusão, opinamos pela aprovação do projeto 809-2019, primeiro turno na forma do apresentado. Este é o relatório, presidente. Muito obrigado, relator, deputado Celínio Citrossel, em discussão, o parecer, para discutir o parecer com o projeto, com a palavra o autor do projeto, deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, o relatório é bastante completo, explico de uma maneira circunstanciada dos objetivos. A informação, ela leva a maior segurança pela qualidade e economia por detectar mais cedo aquilo que será feito. Portanto, tudo isso redunda em conforto e segurança para o usuário, que é o objetivo desse projeto. Por isso mesmo, o apresentei e agradeço a celeridade de V. Exª e do relator para o acolhimento do projeto. Obrigado, deputado. Em votação, o parecer, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei 943-2015, primeiro turno, dispõe que seja considerado em serviço o militar do Estado que se deslocar em transporte coletivo intermunicipal nas condições que especifica das outras providências. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, solicito ao relator, S. Trossel, que faça a leitura do parecer. Na condição de relator do projeto de lei 943-2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe que seja considerado em serviço o militar do Estado que se deslocar em transporte coletivo intermunicipal nas condições que especifica e da outras providências, requer a V. Exª, Presidente, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas para que aquele órgão se manifeste sobre a conveniência e a oportunidade da matéria e informe também a esta comissão a repercussão financeira da aprovação da medida proposta se houver. Esta é a posição do relator, Presidente. Em votação o parecer do requerimento para diligência, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado a diligência. Requerimento também. O projeto de lei nº 5487 barra 2018 dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Mutum, de autoria do deputado João Magalhães. O relator desse projeto é de minha autoria. Eu gostaria de pedir ao deputado Virgínio Guimarães que pudesse fazer a leitura do relatório. Muito obrigado, Presidente Linil. De autoria do deputado João Magalhães, o projeto de lei em Píger dispõe sobre a desafetação do trecho da via que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Mutum. A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça de Transporte e Comunicação e Obras Públicas. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora para a proposição a esse órgão golejado que, para dele receber quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 12 do regimento interno. Fundamentação, o projeto de lei número 5.487 barra 2018 dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia MG 68 compreendido entre o quilômetro 171 e o quilômetro 175,4 com a extensão de 4,4 quilômetros e autoriza o Poder Executivo a doá ao município de Mutum para entregar seu perímetro urbano e para ali se implantar uma via urbana. Determina ainda no artigo 3 que o trecho reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados à publicação da lei autorizativa não lhe tivesse sido dada a destinação assinalada. Na justificativa, o autor ressalta que o trecho observa a proposição em apreço já integra o perímetro urbano da localidade com todas as características necessárias para a instalação de via urbana. Alegre que a transferência de titularidade garantirá autonomia ao município para intervenção e melhoria de interesse local atendendo-nos aos anseios do município. Em sua análise da Comissão de Constituição e Justiça não se opõe à tramitação da matéria. Contudo, apresenta o substitutivo número 1 com a finalidade de simplificar a descrição do trecho rodoviário objeto de desafetação e incluir a cláusula de vigência da lei. Ainda argumentou que estradas e rodovias são bem de uso comum do povo e que a transferência do citado trecho ao município não implica alteração de sua natureza jurídica, uma vez que ele continuará inserido na comunidade como meio de passagem pública. Coube a essa comissão encaminhar requerimento ao Poder Executivo para que esse indicasse se o trecho rodoviário estaria corretamente definido no texto da proposição. A Secretaria de Estado da Casa Civil de Relações Dicionais enviou à Assembleia a nota técnica jurídica número 1139 barro 2018 da Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas e a nota número 6 do 12 de 2018 do Departamento de Identificações de Estrada de Rodagem de Minas Gerais em que esses órgãos se manifestam favoravelmente à pretensão da matéria em exame. Por sua vez, a Prefeitura de Mutum por meio do ofício número 150 barro 2018 demonstrou ser favorável a referida doação além de encaminhar memorando descritivo do trecho elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano de Trânsito e Transporte de Obras. De nossa parte, lembramos que a proposição em análise autorizativa e lega discricionalidade do Poder Executivo fazer tal doação. Se efetivado, o trecho passará para a jurisdição municipal a qual caberá responsabilidade de sua manutenção e conservação. Observamos que há interesse dos prováveis doadores e donatários a essa transferência domineal a qual, se concluída, desoneraria os cofres estaduais. Assim sendo, assim tendo em mente que o trecho já funciona como via urbana e que o município é capaz de entender de forma mais ágil e eficaz as necessidades dos moradores e usuários desse segmento rodoviário, opinamos ao mérito favoravelmente à proposição. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.436 barra 2018 no primeiro turno na forma de substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso relator, caro presidente. Obrigado, deputado Virgílio. Em votação o projeto, em discussão o parecer, em algum deputado gostaria de fazer uso da palavra. Não, presidente. Encerra a discussão, em votação o parecer, deputados e deputadas que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado o parecer. Odeem. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Projeto de lei 5.238 barra 2018 em turno único declarado de utilidade pública Associação Cultural de Dom Cavate com sede do município de Dom Cavate. De autoria do deputado Neilando Pimenta com relatoria do deputado Celinho Citrocello. O relator da matéria deputado Celinho Citrocello opina pela aprovação do projeto na forma original em discussão do projeto. Certa discussão em votação projeto pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não em branco conforme que ele votar a favor ou contra o projeto. Deputado Virgílio Guimarães. Sim. Deputado professor Edneu, sim. Deputado Celinho Citrocello. Como voto, sim, presidente. Aprovado o projeto. Requerimento em turno único de autoria do deputado número 1286 barra 2019 da Comissão Extraordinária para a Ferrovia Mineira. Requer seja encaminhada ao DENIT o pedido de providência para que sejam suspensos todos os processos de doação ou sessão de trechos ferroviários para os municípios situados ao longo do trecho ferroviário conhecido como Linha Mineira. Em votação requerimentos, deputados e deputadas que a própria permaneça como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 1287 2019 requer que seja encaminhada ao DENIT notas taquigráficas da quinta reunião extraordinária da comissão realizada em 22 do 5 a pedido de providência para a preservação do trecho ferroviário conhecido como Linha Mineira e para a doação de medidas administrativas com vistas que os trechos da referida linha cedidos para o município sejam retomados a fim de viabilizar sua reabertura. Também ao todo comissão extraordinária pró-ferrovias em votação requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 302 2019 requer seja encaminhada a advocacia geral do estado e a ONG TREM pedido de providências para que no projeto de retomada da linha mineira entre Belo Horizonte e Mariana seja incluído o distrito de Antônio Pereira em Ouro Preto da comissão extraordinária pró-ferrovias em votação requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 1347 2019 requer seja encaminhada ao governador do estado pedido de providências para que o povoado de General Dutra no município de Medina seja incluído no programa Aluminas para instalação do serviço de telefonia móvel nessa localidade. Doutorio deputado Duarte Bechi em votação requerimento os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 1348 a 1356 barra 2019 em turno único da deputada Ione Pinheiro em que requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG pedido de providências para disponibilização de acesso à internet e telefonia móvel aos seguintes distritos. Boa Morte Chácara dos Cordeiros Roças Novas dos Bandeirantes São Sebastião das Lages pertencentes ao município de Belo Vale Bom Jesus do Galego Chapadinha do IP Ponte Nova de Capelinha São Caetano da Serra pertencentes ao município de Capelinha Penha do Coco e Água Limpa de Chalé pertencentes ao município de Chalé Machados de Minas pertencentes ao município de Gesseaba Santo Antônio dos Quilomos pertencentes ao município de Piranga Engenho pertencentes ao município de Tacuaraçu de Minas Córrego Dantas do Suaçuí pertencente ao município de São Pedro do Suaçuí Bom Jesus da Canabrava pertencente ao município de São João Evangelista Bernardas pertencente ao município de Rio Manso em votação os requerimentos cada um por sua vez os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos requerimento 1360 2019 requer seja encaminhada a Companhia Brasileira de Trem Urbanos CBTU e a Trem Metropolitano de Belo Horizonte Metro Minas pedidos de providência para analisar a viabilidade de se elaborar projeto de extensão da linha metrô de Betim até o município de Garapé em autoria da Comissão Extraordinária Proferrovia Mineiras em votação ao requerimento deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento requerimento 1361 2019 requer que seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte de Enite pedido de providências para que seja elaborado um levantamento das condições operacionais das máquinas da marca Plaser que se encontram no Pátio Ferroviário do Horto e do Município de Ibiá da Comissão Extraordinária de Proferrovias Mineiras em votação ao requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento requerimento 1362 2019 requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas pedido de providências para que seja verificada a capacidade de carga da ponte localizada no centro do município de Iacima para transposição de uma carreta com vagão com peso estimado 16 toneladas na Comissão Extraordinária Proferrovias Mineiras em votação ao requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento requerimento 1363 2019 requer que seja encaminhada ao Senado da República pedido de providências para que não seja pautado em plenário o projeto de lei 26 de 2018 da Câmara Federal que retira a necessidade de observância de faixa não edificável de 15 metros de trechos ferroviários nas condições que especifica da Comissão Extraordinária Proferrovias em votação requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento requerimento 1364 2019 requer que seja encaminhada a VLI Ferrovia Centro Atlântico a pedir de providências para manter e recuperar a superinfraestrutura e a infraestrutura e o material rodante dos ramais ferroviários que passam pelo município de bom sucesso em função da desativação da locomotiva dos vagões e demais equipamentos da empresa o que tem causado o abandono dos trilhos da Comissão Extraordinária de Proferrovias em votação requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento requerimento 1365 de turno único requer seja encaminhada ao diretor de Ferrovia Centro Atlântico a pedir de informação sobre a existência de cláusula contratual de sessão do ramal ferroviário Santa Luzia Belo Horizonte passando por General Carneiro em Sabará para o trem de passageiros em horários pré-determinados da Comissão Extraordinária Proferrovias Mineiras em votação requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento requerimento 1424 2019 requer que seja encaminhada a MRS Logística pedido de providência para a implementação de uma linha de transporte de passageiros por via ferre entre o município de Barbacena e de Santos Dumont passando pelo Museu Cabangu dedicado à memória de Santos Dumont o pai da aviação de modo a contribuir para o fomento do turismo no circuito de turismo Santos Dumont de turismo deputado coronel Henrique em votação requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento 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 1428 a 1431 em turno único da deputada Iona Pinheiro em que requer seja encaminhada a Secretaria de Estado para planejamento e gestão pedido de providência para que o seguinte exercício tenha acesso à internet a telefonia móvel Corre dos Soldados pertencente ao município de Itaúna Antônio dos Santos pertencente ao município de Caeté Parados Vilelas Boa Vista de Iaroeiras pertencente ao município de Itaguara São José do Almeida pertencente ao município de Abuticatubas em votação os requerimentos de formas separadas os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos requerimento 1462 de 2019 requer seja encaminhada a governadora do Estado pedido de providência para que o povoado de bom sucesso no município de Barra Longa seja incluído no programa Luminas com vistas à instalação do serviço de telefonia móvel nessa localidade de autoria do deputado Duarte Beixir em votação requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento requerimento 1464 de 2019 requer que seja encaminhada a governadora do Estado pedido de providência para que o povoado de Caetés no município de Barros seja incluído no programa Luminas para instalação do serviço de telefonia móvel nessa localidade de autoria do deputado Duarte em votação requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado o requerimento requerimento 1465 requer que seja encaminhada ao departamento de edificação do Estado de Rodais do Estado de Minas Gerais DRMG pedido de providência para que seja feito o encascalhamento da MG 406 no trecho que liga o distrito de Pedra Grande à cidade homenária de autoria do deputado Duarte Bechir em votação requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado o requerimento requerimento 1484 1488 em turno 1 da deputada Iona Pinheiro em que requer seja encaminhada à Secretaria de Estado para o planejamento de gestão pedido de providência para a inclusão no programa de acesso à internet e à telefonia móvel dos seguintes distritos Brejaúba São Domingos Misterioso e Rio Manso pertencentes ao município de Zadainha Farofa pertencente ao município de São Joaquim de Bicas Comunidade dos Barros pertencente ao município de Paula Cândido Comunidade Americaninha Comunidade Americana Grande Comunidade Frego Anzaga e Comunidade Domingão pertencente ao município de Nuvo Oriente de Minas Serra Azul Azurita e Sítio Nuvo pertencente ao município de Matheus Leme em votação os requerimentos em separado os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão sobre a mesa requerimento do deputado o deputado que subscreve conforme o artigo 100 do regimento interno se realizar a audiência pública para discutir a proposta concessões e parceria público-privada da BR-381 norte seus desdobramentos e suas consequências para os usuários da rodovia e a população do seu entorno em votação em votação o requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento a presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior aprovação requerimento nº 2.560 em 2019 o deputado que subscreve requer os termos regimentais seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade documento em anexo ficando esta comissão não aguada as respostas solicitadas de autoria do deputado Leo Portela requerimento 2.415 em 2019 o deputado que subscreve nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhado ao departamento de edificação em estado de rodagem do estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providências para com urgência providência e instalação de uma rotatória na rodovia MG20 na entrada do bairro Ribeiro de Abreu casa popular e o asilo recanto por viagem do município de Belo Horizonte que dá acesso a rua Max Donato de Lima tendo em vista a dificuldade de acesso de pessoas e veículos referidos ao bairro por motivo de obras feitas na rodovia deputado Leo Portela requerimento 2.242 de 2019 deputado que subscreve nos termos do artigo 100 seja realizada audiência pública para debater programa de concessões de rodovias mineiras a iniciativa privada sobre responsabilidade do estado de autoria do deputado Gustavo Santana requerimento 2.406 de 2019 deputado que subscreve no sistema do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada a companhia de desenvolvimento de Minas Gerais Codenja em Belo Horizonte pedido de providência para que mantenha o programa voe Minas diante a relevância do atendimento do transporte aéreo para a população desenvolvimento das diversas regiões do estado amparadas pelo programa do deputado Mauro Tramonte requerimento 2.407 o deputado que subscreve requer no sistema do artigo 233 do regimento interno seja encaminhada ao governador do estado em Belo Horizonte e ao secretário de estado de saúde em Belo Horizonte pedindo informações sobre quais os hospitais regionais estão com as obras paralisadas em Minas Gerais requerimento de minha autoria requerimento 2.279 deputado que subscreve requer no sistema do artigo 100 combinado com o artigo 128 do regimento interno seja realizada audiência pública conjunta com a comissão de defesa do consumidor e do contribuinte para debater a situação de empresas que realizam serviços de taxa aéreo no estado deputado Douglas Mello requerimento 2.366 2019 deputado que subscreve requer no sistema do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada ao governador de estado secretário de estado da infraestrutura e mobilidade Marco Aurélio pedido de informações para a inclusão do trecho da rodovia BR-383 que liga o município de Pirango Sul à divisa do estado de São Paulo no município de Campos do Jordão no programa de concessões de rodovia deputado Dalmo Ribeiro requerimento 2.360 o deputado que subscreve requer no sistema do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada à secretaria de estado e obras públicas e ao departamento de justificações do estado de rodagem de Minas Gerais pedido de providências para melhorar o serviço de transporte coletivo metropolitano em Garapé prestado pela aviação novo retiro de autoria do deputado João Leite e do deputado coronel Henrique requerimento 2.359 o deputado que subscreve no sistema do artigo 100 do regimento interno seja realizada a audiência pública no município de Garapé para debater o PS e o serviço prestado pela aviação no novo retiro de autoria do deputado João Leite e do deputado coronel Henrique requerimento 2.352 o deputado que subscreve requer no sistema do artigo 103 do regimento interno seja encaminhado ao presidente do município de contas da União pedido de formações sobre as obras em andamento e as obras paralisadas no Estado de Minas Gerais e suas especificidades de autoria do deputado Celinho Citrocel requerimento 2.330 deputado que subscreve no sistema do artigo 100 do regimento interno seja realizada a audiência pública para debater a apresentação e discussão das ações imediatas e emergenciais contido no plano intitulado pacto por Minas em debate no Congresso Nacional e no Governo Federal o deputado Celinho Citrocel requerimento 2.332 deputado que subscreve no termo do artigo 100 do regimento interno seja encaminhado à Secretaria de Estado transporte de obras públicas e pedidos de providência para que os moradores do bairro Adel Molândia na cidade de Sabará sejam atendidos com uma linha de um ano direto para o município de BH ressalta-se que a presente proposição decora a solicitação do próprio morador dos próprios moradores do município de Sabará que utiliza o transporte público diariamente para trabalhar assim diante de um exposto quanto com o apoio dos pares deputado Sargento Rodrigues requerimento 2.3.3.2019 deputado que subscreve requer no termo do artigo 103 do regimento interno seja encaminhado ao departamento de edificação em estado de rodagem do estado de Minas Gerais DR Belo Horizonte pedido de providência para instalar redutor de velocidade na rodovia Valdir feito MG447 na altura do quilombo 89 no sentido distrito de Sereno próximo a casa de Chousos dos Boiadeiros no limite do município de Cataguas de autoria deputado Fernando Pacheco requerimento 2.334 deputado que subscreve no sistema do artigo 103 do regimento interno seja encaminhado ao departamento de edificação do estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providência para realizar serviço de manutenção e conservação da rodovia que dá acesso à cidade de Cataguas em especial o 3 situado na rodovia MG120 que desemboca na avenida Nicolau Ciev na Vila Minalda de autoria do deputado Fernando Pacheco requerimento 2.244 deputado que subscreve no sistema do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada com ser companhia de concessão rodoviária juiz de fora Rio pedido de providência para reabertura da pista utilizada pelo ciclista na praça do Pedágio situada no quilombo 816.7 no município de Simão Pereira os ciclistas estão arriscando suas vidas uma vez que estão sendo obrigados a passar pelas cancelas automáticas por um trânsito veículos leves e pesados deputado Noraldino Júnior requerimento 2.245 deputado que subscreve no sistema do artigo 103 do regimento interno encaminhada 4 da superintendência regional da polícia do Vila Federal em contagem pedido de providência para reabertura da pista utilizada pelo ciclista na praça do Pedágio situada no quilombo 816.7 município de Simão Pereira diante do risco iminente de acidentes a via em questão foi fechada e os ciclistas estão sendo direcionados para a cancela automática deputado Noraldino Júnior requerimento 2.281 deputado que subscreve no sistema do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada ao Ministério da Infraestrutura em Brasília pedido de providência para a pavimentação asfáltica do trecho da rodovia BR-383 que liga o município de Piranguçu a divisa com o estado de São Paulo município de Campos do Jordão deputado Dalmo Ribeiro requerimento 2.403 deputado que subscreve no sistema do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para discutir o fim do programa regional Voemines e seus impactos nas regiões do estado de autoria do deputado Celice Trocel requerimento não recebido no sistema do artigo 173 do regimento interno da Assembleia Legislativa em 18 de 6 de 2019 Cumprindo a finalidade da reunião a presença agradece a presença parlamentar dos convidados do público em geral convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos Uma boa tarde a todos é só